Chegou, batendo forte o seu clamor Anunciando que a festa já começou Bateria mil graus, chegou, chegou Batendo forte o seu clamor Anunciando que a festa já começou Eu quero ver essa galera, não, não A bateria de função que é tradição Presidente Vargas, meu grande amor Mas só procura que eu amo a cor A pessoa é santa sozinha Eu sou a regra e a oração A sua amarelo Eu lanço um caminhão, divino o mundo Do meu coração Vou a minha águia, vem nos proteger É doce de imagina e alegria A patinha querida, é doce do rural Deveu de gente igual Vou a minha águia, vem nos proteger É doce de imagina e alegria A patinha querida, é doce do rural Deveu de gente igual Vou a minha águia, vem nos proteger Eu não vi você tivesse a paz O povo estremece, o coração dispara A comunidade fica a ganhar Quando te ver, passou Bateria mil graus, chegou, chegou Batendo forte o seu tambor Anunciando que a festa já começou Bateria mil graus, chegou, chegou Batendo forte o seu tambor Anunciando que a festa já começou Eu quero ver a festa já começou Eu quero ver a festa já começou A maternidade do seu bem tradição Desde o mês de março, meu grande amor Mas eu vou por aqui, o valor acabou Abençoa a sua calurgia Eu sou a minha oração A patinha pareto É doce do caminhão, divino o mundo O meu coração Vou a minha águia, vem nos proteger É doce do caminhão, divino o mundo A patinha querida, é doce do rural Deveu de gente igual O nosso carnaval Vou a minha águia, vem nos proteger É doce do caminhão, divino o mundo A patinha querida, é doce do rural Deveu de gente igual O nosso carnaval Eu sou Sou a minha estoura do rote É doce do que você te deixa no ar O pão impermece, o coração dispara A comunidade me abencar Quando tiver vazão É doce do caminhão, divino o mundo Chegou, chegou Batendo forte o seu tambor Anunciando que a festa já começou E essa bateria é um show, meu presidente Márcio Almeida, a palavra é sua, vamos lá Márcio! Cara, dificuldade, dificuldade pra caramba, mas a matinha é raça, a matinha é vontade, a matinha é samba, é a maternidade do samba, cara, vamos botar a escola na avenida sem um real, sem um real de convênio de governo e prefeitura, tá? E todo mundo aqui, todas as minhas camisas, a minha contrapartida, eu tô fazendo a minha parte, tá? Manga de camisa, patrocínio de governo e prefeitura, cara, é difícil, mas vamos levar o carnaval porque matinha é a maternidade do samba, meu rei! Harmonia, harmonia, minha comunidade, ó, vou passar pra vocês aqui, tá? Isso é carnaval aqui, é de coragem, velho! Ah, é na raça, é na raça! A matinha é, fizemos carnaval sem dinheiro, velho! Ninguém recebeu dinheiro do governo e não recebemos dinheiro de prefeitura. O que vocês estão vendo aqui hoje, hoje é um trabalho de coragem de uma diretoria que hoje assumiu a escola, cara. Nós vamos voltar com o grupo especial. As pessoas acham que vão acabar com a matinha, não vão conseguir acabar com a gente. A presidente Vargas é a maternidade do samba, porra! Bom, eu quero só agradecer aqui, rapidinho, tá? Agradecer ao governo do estado, à prefeitura de Manaus, tá? Agradecer ao meu músico, à minha diretoria, velho! As pessoas que respeitam e admiram, tá? Admiram e respeitam o trabalho da gente. Eu quero também fazer rapidinho aqui, cara. Uma delas aqui, tá? Apolo, meu rei! Apolo! Você é um cara guerreiro pra caralho, velho! Tá? O Apolo perdeu uma ideia de ontem, cara! E o Apolo tava aqui, meu irmão! E hoje tá aqui com a gente, na humildade, na humildade, tá? Eu preciso só... Ô! Acabou, acabou! Vá! Patinha! É com vocês! Apolo, eu te amo, porra! Até de caralho! Vamos lá! Vamos lá! Vamos! Vamos! Vamos, que bonitão! Que bonitão! Vamos lá, vocês! Vamos, que bonitão! Vamos lá, gente! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Algo, erros! Vai, vai! E esse carnaval, eu gosto de homenagem ao presidente Santista, ao meu senhor testemunete, meu compadre, por jantar, ao da equilíbrio, para cá, esse carnaval vai pra você, meu irmão! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, 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 vai! Vai, vai, vai! Apeso aí, Santa Luzia, meu soramba, é minha oração, esse dia de carrega. Apeso aí, Santa Luzia, meu amor, é minha oração, esse dia de carrega, meu amor, é minha oração, esse dia de carrega, meu amor, é minha oração, esse dia de carrega. E essa bateria é o show. Vai, meu carvaco. Vamos com ele, escola. Alô, Matias, querida! Alô, que virá com a carreira! Alô, que virá com a carreira, meu amor, é minha oração, é minha oração, é minha oração, é minha oração, é minha oração. Alô, que virá com a carreira, meu amor, é minha oração, 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 é minha Amarelo e Amarelo, Presidente Verde, Prececo de Guerra e Moção Nessa avenida, no sonho de esquentar, Feliz da vida, onde fazem guerra O homem pode ter a paz, os colegares decidiam a sorte, vida ou morte no canal Mãos que punham armas, salvo o mundo, na mesma lição Mãos que cultivam a terra, servirão o amor Na caliça dos avantes, na coreografia do povo, serviram-nos, bons amigas Me bandas lá, não se falam, pra quem não pode escutar Me derrubou, vamos fazer dessa viagem Mãos ao Autorão, visceralam-nos, bons amigas Me bandas lá, não se falam, pra quem não pode escutar Me derrubou, vamos fazer dessa viagem Mãos ao Autorão, visceralam-nos, bons amigas E de morrer, e de valor E as mãos que reem podem se acordar Mas o que doa, é a verdade e a verdade A verdade é a verdade, a verdade é a verdade E as mãos que reem podem se acordar E mãos que se moçam, repostando a sua fé A mão do macho, faz as ilusões E a dor, faz o que vira os tratantes Meu coração, é só alegria E pois confesso a Deus, a companhia Mas não se balança, eu penso O João te abrante Virado e arvarelo, ele vem de lá Que salva o mundo, meu coração É só alegria E pois confesso a Deus, a companhia Mas não se balança, eu penso Que hoje não Se a tarde Virado e arvarelo Quem te leva, quem serve o dia É a impulsão Essa menina Sem respeitar Tão feliz na vida Tão feliz na gente O amor da cariça dois avantes Acorreu pra pinhar do dor Virou o coração de igreja O Senhor, que não pode chorar 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 E te acorde, me diz a do amor Mas nós te reem, com o que não te acorde Mas não me lua, pela imagem da guerra O amor da cariça dois avantes O Senhor, que não pode chorar 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 Música 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 Música